E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Um ano novo que se inicia aí para todos nós, né? De antemão eu vou pedir aqui a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, deixem o like aí para que o YouTube recomende a outras pessoas, né? E hoje eu quero gravar um vídeo aqui para comentar um pouquinho como que foram as nossas vendas aqui do mês de dezembro, né? Um mês festivo aí, em dezembro a gente postou algumas coisinhas aqui, no nosso vídeo aqui, como estou na rua, o fluxo é grande de moto, bairro e tudo mais, então um barulho muito grande, de perua também. É bem complicado gravar vídeos aqui, tá? Mas espero que vocês compreendam. Então a gente gravou aqui e a gente observou que tem muitos lojistas também que nos acompanham, isso é muito importante, muito obrigado aí pela atenção de todos vocês, também outras pessoas que têm o intuito e o interesse de estar futuramente investindo, ingressando nessa área, tá? E também quero comentar hoje, nesse vídeo, de algo que esse dia estava olhando na minha galeria de fotos aqui e vi uma foto do nosso primeiro dia de abertura da loja, foi algo que me comoveu, me remeteu a alguns tempos atrás aí, hoje para quem não sabe, nós estamos prestes a completar 4 anos de existência, graças a Deus, né? E assim, entrando nas vendas de dezembro, no mês de dezembro nós já notamos que, por muitas pessoas viajarem e estarem focadas em comprar roupas e tudo mais, ele é um pouco baixo em nossas vendas, né? Vou pedir aqui a vocês que têm loja, como, para que vocês comentem como que é o fluxo aí e tudo mais, mas é baixo, mas nós não deixamos de vender, graças a Deus, né? Vendemos bem aí, não igual o mês de novembro, outubro ali, mas deu para, graças a Deus, conseguir o que a gente almejava. Então, quando chega ali, basicamente, dia 23, 24, 22, é o que dá um fluxo maior, depois dá uma queda, mas isso nós já percebemos aqui, né? O ano retrasado e agora esse ano de 2023 foi bem baixo, assim, né? Então, é algo que a gente já, graças a Deus, a gente já consegue ter uma triagem, a gente tem um planejamento já direcionado para esse tipo de evento, né? Esse dia, eu vou colocar aqui também na imagem, a foto, né? Porque, assim, hoje, igual eu já comento aqui, muitas vezes, em nossos vídeos, não é fácil, tá? Não é fácil empreender, não é fácil você ter um comércio, né? Desse porte, então, assim, a pessoa tem que ter muita dedicação, trabalhar bastante, tá bom? Então, nós estamos aqui, não é fácil, ainda a gente luta bastante, tá bom? Mas, nós deixamos um legado lá atrás e essa raiz que a gente plantou lá, né? Essa semente, não sai de nós, né? A gente sempre conversa aqui, eu e minha esposa, poxa, olha só, né? Parece até que é um sonho, nós nem imaginávamos, né? De ter uma loja desse jeito, aqui assim e tudo mais. Então, a gente começou ali bem pequenininho, o negócio ali e tal. E aí, a gente foi sonhando, né? Foi, né? Poxa, o negócio é bom, dá um dinheirinho e tal. Mas, requer muita atenção, né? Requer muita atenção, muita paciência, determinação, tá? Você tem que ter muita paciência pra trabalhar com o cliente, né? São seres humanos. A gente sabe como que é lidar com pessoas. Requer muito trabalho, entendeu? Muita atenção, indicação. E a gente sabe que lidar com pessoas não é fácil, né? Quem trabalha com o público sabe. Então, tem cliente que vai chegar nesse estabelecimento, Ah, isso aqui é caro, isso aí é onde é barato. E às vezes dá vontade de você falar, Ah, vai lá então, né? Mas aí você leva. Não, tá bom. Todos nós somos clientes, a gente sabe como que é. Quando você acha um local que você vê que é mais barato, é mais em conta, você faz aqui, você vai lá. Então, assim, trabalhar com pessoas não é fácil, né? E a gente chegar até aqui, esse ponto também não foi fácil, não é fácil. Todos os dias nós batalhamos aí, eu e minha esposa juntos. Só que hoje nós já alcançamos o público, já conseguimos fidelizar, graças a Deus. Muitos clientes aqui no bairro e outros também que são fora, né? Então, isso nos deixa gratificante, nos deixa feliz também, nos deixa contente. E assim, um recado que eu quero dar para aquelas pessoas que ainda não tem, e também aquelas que ainda tem, que persistam, entendeu? Já falei aqui outro dia, numa live que a gente fez, que a gente é assim, às vezes muitas pessoas acordam cedo para realizar o sonho de muitas pessoas, de seus patrões. E às vezes, e por que você não se dedicar para o seu sonho, para os seus objetivos, né? Então, a loja de produtos naturais é um ramo legal, você ganha dinheiro, você consegue ter um lucro bacana, tá? Só que você vai ricar amanhã? Não, não é assim. Você planta semente hoje, é igual uma árvore ou qualquer planta. Para ela dar fruto, ela vai demorando. Você vai lhe cultivando, né? Vai plantando ela, vai dosando, vai cuidando. Ela vai dando fruto e através daquele fruto, ela vai fazendo o que vai multiplicando. E assim vai. A mesma coisa é o comércio, entendeu? Você vai fazendo outros investimentos, sei lá, vai abrindo outras lojas. Então, é um recado que eu quero deixar aqui para aquelas pessoas que têm e que desejam ingressar. Talvez algumas pessoas não conhecem aqui a nossa rua. Eu vou filmar um pouquinho para que vocês tenham uma noção mais ou menos de como que é. Não sei se vai passar moto aqui fazendo barulho. Porque se passar, vocês vão ver. É muito difícil gravar vídeo. Nesse momento eu estou sozinho aqui na loja. Já dei algumas paradas aqui que chegou alguns clientes. Minha esposa foi ali em casa com a minha filha. Eu vou gravar aqui um pouquinho para vocês verem, tá bom? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Agradeço a atenção de vocês. Não esquece de deixar o like, baixar o comentário e compartilhar nossos vídeos. Valeu. Um abraço a todos vocês. Um abraço a todos vocês. E aí E aí E aí E aí